Amigos, estudar a Palavra de Deus é um grande privilégio. Eu espero que você tenha o melhor aproveitamento desta série Preparação para o Tempo do Fim. De fato, estamos vivendo nos últimos dias da história. Estamos diante dos acontecimentos finais, segundo a Palavra de Deus. E conforme temos enfatizado aqui, não é o fim de todas as coisas, mas um recomeço. Porque toda a criação divina será restaurada. E nós poderemos ser parte desta restauração. Através de Cristo, por meio de Cristo, pela Sua Palavra, nós temos acesso à Graça de Deus. E poderemos, com Ele, ter um novo começo, um novo início, quando Ele retornar. O tema desta semana é Enganos do Tempo do Fim. Ninguém gosta de ser enganado. Ser enganado pelo namorado, pela namorada. Enganado por alguém que vendeu algo para você. Enganado por alguém que te ensinou alguma coisa errada. Mas se é terrível ser enganado nesta terra, o que poderemos dizer de ser enganado em relação ao nosso destino eterno? Ah, esta seria a pior de todas as situações, o pior de todos os enganos. Mas de fato, lá na frente, após o milênio, quando toda a humanidade estiver diante do trono de Deus, muitas pessoas constatarão que elas foram enganadas e, portanto, perderam a oportunidade da vida eterna. Portanto, compreendermos o que a Bíblia nos diz acerca do engano nos últimos dias é vital. Nós precisamos saber quem é o enganador, quais são suas principais estratégias de engano e, principalmente, como é que nós podemos sobreviver ou nos livrar dos enganos no tempo do fim. Então, esta é a finalidade do estudo desta semana. O texto em destaque para esta semana está em Apocalipse 12, verso 9, que diz Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse texto nos coloca diante de realidades bastante cruéis, porque diz que Lúcifer começou uma controvérsia, um conflito contra Deus, ele foi expulso do céu e para onde ele foi? Ele veio para esta terra. Você pode se perguntar, mas por que o Diabo, o enganador, veio para esta terra? Bem, por uma razão simples, conforme a palavra de Deus diz. Adão e Eva o receberam no planeta Terra. Mas como assim o receberam? Sim, eles compartilharam, ou eles partilharam da sua desobediência, do seu questionamento em relação à palavra de Deus. Então, esta terra passou a ser o local de todas as ações enganosas, de todo o plano de Satanás, na sua revolta contra o governo de Deus. E ele não veio sozinho. Então, o texto diz que com ele também vieram os seus anjos. Então, inicialmente, ele começou uma campanha para levar as pessoas a se afastarem de Deus, a desobedecerem a Deus, inicialmente no céu. E então, ele e os anjos que lhe acompanharam, vieram para esta terra e se tornaram, então, os tentadores, os enganadores, aqueles que praticam todo tipo de mal neste planeta. Portanto, nosso planeta se tornou, então, o palco deste grande conflito entre Lúcifer e o Senhor Jesus, o Deus, o Deus Criador. Bem, a palavra de Deus é muito clara ao falar acerca do diabo, o enganador. Jesus fala de forma bastante direta e franca acerca de Lúcifer. Ele diz, por exemplo, em João 8,44, que Satanás foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E diz mais, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus foi aquele contra quem Satanás se levantou inicialmente no céu. E estando aqui na terra, na encarnação, Jesus falou muitas vezes acerca de Satanás, a quem ele conhecia bem. E conhece desde o princípio, porque Jesus foi o próprio Criador de todas as coisas e de todos os seres, e, portanto, de todos os anjos e também de Lúcifer. Porém, esta criatura se desviou dos caminhos do Criador, e então Jesus, ao falar dele, o conhece bem e diz, ele é homicida e é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Então, Lúcifer, o Satanás, o diabo, nas Escrituras Sagradas, é descrito como um ser inteligente, capaz de artimanhas, de disfarce, de engano. Todo tipo de maldade está no seu coração. E ele é extremamente artificioso, ele é inteligente, é sagaz em montar as suas estratégias de engano e partir para a realização das mesmas. O contexto de Apocalipse que nós temos bastante, discutido bastante nesses estudos, Apocalipse 12, 13 e 14, nos fala claramente do grande conflito. O capítulo 12 nos esclarece que o diabo, a antiga serpente, é o originador do grande conflito, o originador do pecado. Ele é o originador de todo tipo de perseguição, de tribulação, de corrupção. Tudo aquilo que existe de degradador na face da terra tem a sua origem neste que Jesus chamou de homicida, pai da mentira, o próprio Satanás. Porém, há uma diferença entre Satanás nas Escrituras Sagradas e aquilo que é o causador do mal nas mitologias ou nas religiões não reveladas. nas mitologias o demônio ou aquele que pratica o mal, o originador do mal é um ser que vive indefinidamente e o mal luta contra o bem de forma também indefinida. Porém, na Bíblia não é assim. A Bíblia nos esclarece que o pecado teve um início com Lúcifer e ela também esclarece e determina que haverá um fim, uma consumação para a obra do mal. Então, quando vamos a Apocalipse 20 a Palavra de Deus nos diz que durante os mil anos após a volta de Cristo Satanás será preso por mil anos ele ficará confinado nesta terra. Após os mil anos ele será solto porque toda a humanidade não redimida vai ressuscitar e ele poderá tentar essas pessoas e levá-las à prática do mal novamente. porém em pouco tempo após esta sua libertação a Bíblia então diz que ele será lançado no lago de fogo e com ele também todos os seus associados e todos aqueles que não receberam a redenção através do sangue de Cristo. Então, há uma grande diferença entre o mal e Satanás na Palavra de Deus e aquilo que é a representação do mal nas mitologias. Segundo a Palavra de Deus o mal teve um início e ele terá um fim e o seu originador é Lúcifer e ele chegará também à sua consumação ele será lançado no lago de fogo. Bem, mas enquanto isso não acontece enquanto aquele que leva as pessoas ao pecado e a prática do mal não é destruída os seres humanos na Terra precisam estar conscientes da sua existência e das suas estratégias de engano. Ele é capaz dos maiores disfarces ele é capaz das grandes estratégias para alcançar os seus objetivos e por incrível que pareça uma das grandes estratégias dele é exatamente levar as pessoas a acreditar que ele de fato não existe. Sim, esta é uma das suas estratégias porque se as pessoas acharem que ele não existe se elas pensarem que ele é apenas uma figura mitológica folclórica então ele estará livre para dar para dar curso às suas ações e para cumprir os seus propósitos. Então nós precisamos estar preparados para o fato de que uma das suas grandes estratégias é exatamente tentar levar as pessoas a acreditarem que ele não existe. Porém a Bíblia é muito clara afirma a sua existência e a sua ação no planeta Terra. Uma das obras primas do engano satânico é exatamente a contrafação. Sim, o disfarce imitação ou contrafação é uma das coisas mais repetidas por Satanás. Por exemplo se vamos a Gênesis capítulo 3 versículo 1 quando temos o primeiro pecado a primeira desobediência na Terra parte de Eva Eva é abordada pela serpente. Então o texto bíblico diz assim a serpente mais sagaz de todos os animais disse a Eva é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Nesta narrativa então nós temos Satanás utilizando a serpente como uma espécie de disfarce. Então a Bíblia diz que a serpente era mais sagaz àqueles também que dizem que ela era muito bela então Satanás utilizou este este ser esse animal para através dele comunicar-se com Eva. Então nós temos aí em Gênesis 3 uma primeira sessão de mediunidade em que um espírito possui um ser e nesse caso um ser irracional. Em 2 Coríntios capítulo 11 versículos 14 e 15 agora o apóstolo Paulo nos fala acerca das estratégias do inimigo de Deus. E ele diz assim e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então inicialmente ele usou uma serpente para falar com Eva disfarçando-se mas o apóstolo Paulo está dizendo que ele pode transformar-se mesmo em um anjo de luz e portanto ser com isso aceito ou visto de forma positiva pelas pessoas a quem ele se dirige. depois Paulo diz e não é muito pois os seus ministros os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Então Satanás pode transformar-se em um anjo de luz em um ser angelical e aqueles que estão associados a ele também podem usar os mais diferentes disfarces. Em Apocalipse 13 versículo 14 então descrevendo o trabalho das duas bestas que representam duas grandes entidades políticos e religiosas o Apocalipse diz que a segunda besta seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Bem, então não só a estratégia do disfarce mas Satanás também tem essa estratégia de fazer algo para parecer às pessoas que ele está do lado do bem. Então a realização de sinais milagres prodígios curas espetaculares para chamar a atenção das pessoas é outro dos recursos usados pelo inimigo de Deus. E isto é muito claro tanto nos evangelhos quanto também no livro do Apocalipse. Jesus falou várias vezes que falsos cristos falsos mestres apareceriam e eles operariam sinais e maravilhas com que finalidade? Para enganar para fazer parecer às pessoas que eles estão do lado do bem quando na verdade eles são instrumentos do mal são comissários de Satanás. Então as estratégias do engano de Satanás são claramente delineadas na Bíblia e ao estudarmos a palavra de Deus podemos conhecê-las e estarmos acautelados contra as mesmas. No contexto do Apocalipse capítulos 12 e 13 nós temos uma estratégia de engano que ele monta e executa. como eu disse imitar contra fazer disfarçar-se é uma das suas estratégias principais. E no Apocalipse então nós temos uma descrição daquilo que os estudiosos do Apocalipse chamam da falsa trindade ou o triunvirato do mal. Sim, a Bíblia fala para nós acerca da trindade então nós temos o pai, o filho e o espírito. Mas em Apocalipse 12 e 13 nós temos uma outra trindade que está disfarçada como se fosse a trindade divina para ampliar a potencialidade do engano. Então Apocalipse 12 e 13 nos fala de um dragão a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então nós temos aí três personagens que são na profecia representações das estratégias do engano de Satanás. E eu chamo sua atenção para este quadro que vou mostrar em que nós percebemos com mais clareza esse tipo de estratégia de contrafação. Por exemplo Deus o pai a Bíblia diz o próprio Apocalipse também que Deus tem um trono e Deus é adorado porque ele é o criador. E Apocalipse 12 diz que Satanás também tem um trono e ele é adorado segundo Apocalipse 13. Segundo lugar Deus dá poder a Cristo. Apocalipse 13 verso 2 e 4 diz que o dragão Satanás dá poder à besta que sobe do mar. Deus o pai vive e reina para sempre. Já o dragão ele não ele vive porém será destruído será destruído para sempre. Segundo ponto Cristo e a sua contrafação na figura da besta que sobe do mar. A Bíblia diz que Jesus teve um ministério terrestre de três anos e meio. A besta que sobe do mar atua por quarenta e dois meses que também são três anos e meio. Porém três anos e meio proféticos. Cristo morreu e ressuscitou. A besta que sobe do mar é ferida de morte mas depois sobrevive como que se ressuscitasse. Cristo é chamado de Miguel que quer dizer quem é como Deus e a besta que sobe do mar quanto a ela se diz quem é semelhante a besta. Então nós vemos aí que há uma estratégia de contrafação de imitação da própria trindade por parte de Satanás e seus associados. Depois acerca do Espírito Santo o Espírito Santo faz grandes sinais no Pentecostes por exemplo. A segunda besta que é a besta que parece cordeiro mas fala como dragão também opera sinais. Apocalipse 13 a partir do verso 11 sobre o Espírito Santo nós vemos que ele faz aparecerem línguas de fogo no contexto do Pentecostes. Acerca da segunda besta é dito que ela faz descer fogo do céu. O Espírito Santo dá fôlego de vida à segunda besta dá vida à imagem da besta. E por fim o Espírito Santo sela a fronte dos servos de Deus e a segunda besta tem também uma marca para com ela selar a mão e a fronte daqueles que não são servos de Deus. Então nós temos uma ampla obra de contrafação de disfarce de engano por parte do inimigo de Deus. E os servos de Deus que creem na sua palavra fazem bem em estar atentos a esse tipo de obra de contrafação porque o engano vem para tirar as pessoas da verdade e desviá-las do caminho da salvação. A escritora Ellen White no livro Grande Conflito um livro que tem tudo a ver com com o tema que estamos estudando neste trimestre o tempo do fim nesse livro ela fala sobre o grande conflito desde seu início no período da era cristã até a sua consumação com a segunda vinda de Cristo e os eventos que ocorrem antes durante e após os mil anos. Neste livro nós temos um texto bastante importante de Ellen White acerca da obra do engano por parte de Satanás e eu quero me referir então a página 588 do livro O Grande Conflito ali Ellen White escreveu assim mediante dois grandes erros a imortalidade da alma e a santidade do domingo Satanás há de envolver as pessoas em suas malhas enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo o último cria um laço de simpatia com Roma os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros diz ela a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo e estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano então diz ela sob a influência desta tríplice união este país os Estados Unidos seguirá as pegadas de Roma desprezando os direitos de consciência esta é uma passagem significativa do grande conflito porque a escritora diz que estes dois erros estas duas heresias estes dois falsos ensinos são os principais instrumentos pelos quais Satanás vai envolver as pessoas nas suas artimanhas porém ela não está falando de mortalidade da alma e santidade do domingo como dois erros somente no contexto do fim do grande conflito de fato estes são dois grandes erros duas grandes heresias que estão presentes na estratégia de Satanás ao longo de todo o grande conflito mas especialmente na fase do conflito aqui no planeta terra vamos lembrar alguns acontecimentos alguns fatos no Éden Satanás utilizou a serpente como falamos há pouco então aí nós temos uma sessão de mediunidade e mediunidade tem tudo que ver com a imortalidade da alma com essa ideia de que espíritos podem transitar de um lado para o outro sair do corpo e voltar para o corpo no Egito uma cultura uma nação que aparece bastante no contexto bíblico os filhos de Israel foram cativos no Egito por muito tempo no Egito a crença na imortalidade da alma era extremamente comum e as múmias testemunham desta adesão dos egípcios a essa noção a essa superstição da imortalidade da alma na Grécia também a imortalidade da alma era uma crença uma superstição bastante comum nós podemos falar de Platão que era um adepto desta crença de que o ser humano tem um corpo porém a sua essência está mesmo na sua alma e a alma pode viver independentemente do corpo bem mas essas coisas não estão restritas não ficaram no passado longínquo na verdade elas são muito presentes no nosso mundo a crença a ideia de que nós temos um espírito ou uma alma que pode viver fora do corpo é bastante comum no nosso tempo isso está presente nos filmes está presente nas novelas nos romances muitas minisséries em mediunidade as chamadas viagens astrais as experiências de quase morte com a sigla EQM espíritos guia bruxas vampiros zumbis orixás são todos estes personagens e experiências comuns no tempo em que vivemos vivemos portanto em um tempo em que a imortalidade da alma é uma heresia é uma crença é um erro e uma estratégia de engano extremamente comum e popular as pessoas estão envolvidas por estas coisas bem mas eu preciso dizer que apesar de toda essa popularidade de todas essas práticas e de tantas religiões que recomendam e que ensinam estas práticas a palavra de Deus é muito clara e Jesus afirmou categoricamente em João 5 28 e 29 e ele diz assim não vos maravilheis disto porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo então o Senhor Jesus está dizendo neste texto que os que morreram estão aonde? estão no túmulo estão nas suas sepulturas vamos segundo vou voltar então o que está dizendo o Senhor Jesus neste texto ele afirma que os que morreram estão em seus túmulos estão na sepultura e dali não sairão antes que ele venha e ele mesmo dê ordem e ele diz aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida aqueles que praticaram o mal para a ressurreição do juízo então a morte é um estado de inconsciência a Bíblia é muito clara acerca desse ponto aqueles que morreram não podem se comunicar com os que estão vivos aqueles que morreram não tem conhecimento daquilo que acontece na face da terra eles só retornarão a sua consciência quando ressuscitarem pela autoridade e pela determinação divina enquanto isso os que morreram corpo e alma e espírito e mente e coração a consciência deles está inteiramente entregue ao esquecimento portanto a imortalidade da alma é uma superstição não é exatamente uma crença é uma superstição porém apesar disto é espalhada está difundida por todas as culturas e na verdade ao longo da história humana então esta é segundo Ellen White uma das duas principais armas do engano de Satanás fazer as pessoas acreditarem que elas têm um espírito ou uma alma que possa ser imortal esta na verdade é também uma superstição uma noção que está ligada à ideia de evolução porque preconiza o espiritismo ou espiritualismo que o ser humano é passível de desenvolvimento de evoluir-se ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz que o ser humano foi criado perfeito mas entrou numa numa uma marcha decadente para a corrupção bem e quanto ao segundo engano de Satanás segundo o texto de Ellen White ela diz que a santidade do domingo é então uma das grandes armas do diabo isto está em absoluta oposição ao que diz a palavra de Deus porque conforme nós lemos já nesta série a terra é chamada neste contexto a adorar o Criador então diz aquele que fez o céu o mar e a terra e as fontes das águas e ao usar esta linguagem a palavra de Deus chama nossa atenção para o quarto mandamento que fala sobre a santidade do sábado porém Satanás tem outra proposta ele traz a santidade do domingo e nós devemos reconhecer que o domingo como um dia de guarda como um dia especial da semana em lugar do sábado na verdade não é uma novidade no mundo cristão ou na era cristã de fato todos os grandes impérios foram adoradores do sol e em alguns deles houve uma distinção em relação ao dia do domingo como um dia de culto dia de adoração por exemplo se vamos para a cultura do antigo Egito podemos encontrar algumas algumas obras alguns achados da arqueologia que atestam acerca do culto do sol por parte dos antigos egípcios esta obra por exemplo nos mostra aqui neste desenho um culto uma reverência ao sol como uma espécie de deus e os raios solares são como se fossem bênçãos sendo derramadas sobre as pessoas que o adoram então o antigo Egito era uma cultura em que o culto ao sol era popular nessa segunda imagem nós temos também um retrato da cultura egípcia e a adoração ao sol eu disse que os grandes impérios as grandes culturas foram adoradoras ou adoradores do sol além do Egito nós também temos achados arqueológicos que atestam o culto do sol na Assíria este império que dominou boa parte do mundo do Mediterrâneo após o domínio egípcio então os Assírios também tinham uma certa reverência para com o sol como uma espécie de divindade depois dos Assírios nós podemos também falar dos romanos sim os romanos também eram adoradores do sol em muitas comunidades em Roma o Império Romano havia o culto do sol como uma espécie de divindade e estas imagens dão conta deste reconhecimento de uma reverência para com o sol o astro como uma espécie de Deus eu quero dizer também que a imagem principal da Eucaristia como temos aqui não é casualmente que ela retoma essa ideia do sol e dos raios solares porque o catolicismo romano que nasceu do Império Romano também tem um culto do sol e por causa da popularidade do sol ou do culto do sol em Roma é que o imperador Constantino promulgou um decreto ou um edito para recomendar ou obrigar que os romanos guardassem o que ele chamava de o venerável dia do sol tem 321 no edito de Constantino em que nós lemos que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol então o Império Romano tinha um culto ao sol e o edito de Constantino estabelecia então um dia em que as pessoas poderiam praticar esse culto os cristãos foram envolvidos por esse edito na verdade já havia uma prática de guarda do domingo por parte dos cristãos porém Constantino que era um adorador do sol aproveitou-se da questão da crença dos cristãos de que a ressurreição determinava o primeiro dia da semana como dia de guarda então aí houve uma confluência entre essas práticas pagãs de adoração ao sol e de veneração pelo dia do sol e a prática cristã de guarda do domingo em homenagem à ressurreição bem e nestas questões nós percebemos aí uma contrafação daquilo que é o dia de guarda bíblico o sábado para colocar em seu lugar então o dia do sol o dia do domingo bem o que falar de culturas mais recentes será que o dia do sol a santidade do domingo está mais próximo de nós nós falamos de vários impérios mas o que dizer acerca dos Estados Unidos para muitos analistas historiadores pesquisadores de diversas áreas os Estados Unidos são o império contemporâneo bem os Estados Unidos são a nação da liberdade a liberdade de consciência liberdade de expressão liberdade de religião porém aquilo que nós conhecemos acerca dos Estados Unidos hoje é bem diferente daquilo que era que foi a origem desta nação os pais peregrinos chamados de puritanos quando chegaram da Inglaterra para o nordeste dos Estados Unidos eles estabeleceram colônias cuja finalidade para eles era obedecer a palavra de Deus essas colônias tinham leis dominicais e as pessoas eram inclusive perseguidas e podiam ser até condenadas por transgredirem o preceito do domingo e houve um homem chamado Roger Williams que foi perseguido nas colônias da região de Massachusetts as primeiras colônias puritanas porque ele discordava desse tipo de cerceamento da liberdade com essas leis religiosas inclusive a lei acerca do dia de guarda o domingo então ele fundou uma colônia nova nos Estados Unidos ao sul de Boston e essa colônia foi chamada de Hold Island e nesta colônia então começou a haver uma promoção uma garantia de liberdade liberdade religiosa então a cultura americana que promove a liberdade religiosa como conhecemos hoje vem mais da influência desta colonização de Hold Island por parte de Roger Williams do que mesmo dos puritanos por causa dos puritanos muitos estados americanos tiveram leis dominicais e na verdade elas existem até hoje porém deixaram perderam a sua vigência por causa de jurisprudência que se acumulou ao longo do tempo se você deseja conhecer um pouco melhor sobre as questões relacionadas com os Estados Unidos santidade do domingo e mesmo culto do sol não deixe de buscar o livro A Day Apart este é um livro extremamente importante de um jornalista que fala sobre o dia de guarda em diversas culturas e reservou uma boa parte do seu material para tratar acerca do domingo a santidade a veneração do domingo por parte dos puritanos de origem britânica e a colonização dos Estados Unidos se leis dominicais eram comuns na origem da nação americana a previsão bíblica e também feito no livro o grande conflito de que esta nação vai seguir as pegadas de Roma em cercear a liberdade de consciência não é algo para ser considerado assim tão impopular de fato está no nascimento dessa nação uma inclinação não só para o primeiro engano a imortalidade da alma mas uma inclinação para aquilo que a irmã chama de a santidade do domingo em lugar do sábado de Deus bem então estamos considerando aqui algumas das estratégias do engano dos últimos dias e como parte do nosso preparo para o tempo do fim e para a segunda vinda de Cristo conforme o estudo da lição deste trimestre nós precisamos também de nos preocupar estar acautelados estar prevenidos contra as estratégias do engano tudo aquilo que Deus faz o diabo procura imitar tudo aquilo que Deus está para realizar ele também tem um plano para imitar e fazer uma espécie de contrafação e fariam bem os cristãos em estar atentos a todo tipo de estratégia conforme definidas na palavra de Deus a fim de que pela mesma palavra nós nos previnamos contra as mesmas e estejamos longe delas eu gostaria de terminar o estudo então mencionando novamente um texto de Ellen White no livro Grande Conflito na página 625 como é que nós podemos nos preparar para sermos ficarmos isentos das estratégias do engano satânico nós só temos uma chance e Ellen White fala assim apenas os que forem diligentes estudantes das escrituras e receberem o amor da verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo pelo testemunho da Bíblia estes surpreenderão o enganador em seu disfarce e diz ela para todos virá o tempo de prova e pergunta acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha ceder a evidência de seus sentidos bem então qual é a nossa única chance de sobreviver às estratégias do engano a serva de Deus diz claramente se nós formos diligentes estudantes das escrituras e tivermos amor pela verdade então nós estaremos protegidos contra os enganos que vão tomar conta deste mundo o amor da verdade é aquela atitude do cristão que não descansa não se conforma até que ele tenha a convicção daquilo que é certo daquilo que é verdadeiro daquilo que é o que Deus quer o amor da verdade é algo que precisa estar em nosso coração por amor à verdade nós sacrificamos tempo nós sacrificamos prioridades para buscar aquilo que é a luz da palavra de Deus que o amor da verdade conquiste o seu coração e que você seja um diligente estudante da palavra de Deus porque este é o caminho para nos proteger contra os enganos no tempo do fim que Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe Obrigado.